A gente vai colocar esse comecinho no teaser A gente vai colocar esse comecinho no teaser Olha pra câmera A gente vai colocar esse comecinho no teaser A gente vai colocar esse comecinho no teaser A gente vai colocar esse comecinho no teaser E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É isso aí! Não dá pra lá! Você fez a mão lá! Não dá pra lá! Estou seduzida aqui. Estou seduzida.